Olá, hoje é o segundo capítulo das novidades positivas aqui de Tapes, nesta série que estamos preparando sobre empreendedorismo. E hoje nós vamos mostrar o Dom Vicente Residência. Esse prédio localizado aqui no bairro Pontal, que está prestes a ficar pronto, justamente prédio do empreendedor Gustavo Avila. E hoje, no programa especial para você, nós vamos mostrar como está ficando esse prédio, que pretende ser uma nova opção de moradia para os moradores de Tapes. E claro, com a duplicação da BR-116, também será uma opção de moradia para quem faz o vai e vem de Porto Alegre, região metropolitana, com dormitório em Tapes. E dentro desta série que mostra as novidades positivas aqui de Tapes, estamos conhecendo hoje o Dom Vicente Residência. São 10 apartamentos localizados em área nobre, no bairro Pontal. Apartamentos de 60 a 130 metros quadrados de área privativa. São dois dormitórios, churrasqueira, piso em porcelanato, tem gesso na cozinha e no banheiro, espera para ar-condicionado split, água, luz e gás individualizado, aberturas em alumínio com persianas nos dormitórios, vaga de estacionamento para cada apartamento e, claro, fachada da frente com pastilha. Fica na Avenida Cardeal Dom Vicente Scherer, 499, no bairro Pontal, em Tapes. É o Dom Vicente Residência que nós estamos mostrando neste momento. Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480.